A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, quer saber o que o brasileiro acha sobre o fim dos incentivos para quem produz a própria energia em casa. Foi aberta uma consulta pública para isso. Quem vai explicar tudo para a gente é Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A ANEL quer saber se é válido dar incentivo para quem produz energia em casa. A regra atual prevê desconto na conta de luz para consumidores que possuem painéis solares ou outras formas de geração de energia em suas residências. É uma compensação pela energia gerada. Esse benefício incentivou o crescimento do setor nos últimos anos. Foi de praticamente zero em 2012 para mais de 1 milhão e 300 mil kilowatts instalados. Iniciativas como essa de promoção de geração própria de energia e de preservação do meio ambiente seguem uma tendência mundial. Por outro lado, as distribuidoras alegam que os incentivos geram custo para as empresas e quem paga a conta são os consumidores comuns. A mudança, se for aprovada, passa a valer para os novos projetos a partir do ano que vem. E, em tese, isso poderia baratear a energia para o consumidor que não gera energia em casa. Fica a pergunta. De um lado, o preço da energia na conta de luz. Do outro, o caminho para práticas sustentáveis e o incentivo à energia limpa. Qual você escolhe? A resposta já pode ser dada no site da ANEL até o dia 30 de novembro, no endereço anel.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo. 追ende o plano de saúde. Brasileirão. Teve mil r mogę lhe depois desse ponto de 450W. Obrigado por esse место, ратa pela vitóriasti raging,